O que que você vai dar com essa cara? Nada não, pro que? Tá com uma cara desanimada. Olha, é que a pessoa sozinha de casa é de jeito mesmo. Não fica alegre não? Não. É... Tem que dar coisa pra cuidar, sem poder. Ah, meu Deus. Tem que cuidar que é o jeito. Quer sozinha de casa? E cadê o almoço? Eu já fiz e eu comi. Hum... Não tem quem faz e eu faço. Fico sem comer não. Tirar as coisas dentro de casa, eu pego e vou fazer. Não pego ninguém não. Espera o que? Nem mudo. Eu vou nem saber quem. E o serviço da roça? Hã? E o serviço da roça? Qual serviço de roça? Capinéia pro riba da casa. Não tem graça de manhã não. Não tem graça de manhã. Tô com ele subter pro mundo ganhar fora. Aí daqui. Tô com ele subter. Caçar outro recurso lá na frente. Hã? Cê tá desanimado com o serviço. Fica o que mesmo tá fazendo, que não é pra fazer. Tô fazendo. Hã? É o lagachá lá. Faz o que não tem quem faz. Se tivesse, é fazer junto com. Hum... Não tem quem fazer dentro de casa. Tem poder sem fazer. E nem desmanchar. Eita lasqueira. Nem bebendo cê não tá também, né? Depende até uma animação. Tem que tomar pinga, né, Silvio? Uhum. Depende até a coragem, né? Tem pinga eu tenho. Não sei nem onde é que tem. Tem um dia que for na rua. Tem um dia que for na rua. Tem um dia que for na rua perto. Se não for na rua perto. Vai na casa amanhã pra você fazer um serviço pra mim? Não tô pra gente trabalhar não. Tá não? Não. Meu papi tá de outra coisa. Hum... Pra gente trabalhar não. De jeito não. Trabalhar sem ter ninguém dentro de casa. Hã? Mas depois... É... Depois errado lá na frente eu viajo. Ih, moço. É de jeito. Sem ter ninguém. Dar um duro sem saber. Sem saber da carne. E os doicinhos. E a carne da vaca. E do boi. E... E... E do porco. Hum... Trabalhar de jeito nem interessa. Sem saber da casa. Sem saber de nada. No trabalhar tem que ter a família pra tratar, né? Ah, é. Agora é claro. Se não tiver pra que ela trabalhar sem ter. Se não tiver. 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 Não dá pra trabalhar não. Trabalha os poucos. Eu tô com serviço lá de roçar. Mas não tá achando ninguém. Eu não posso trabalhar pros outros assim não. Sabe por quê? Por quê? Dá pra beber no... O arroz que eu perdi, eu taquei pros cachorros. Você fez o quê? Você pôs o arroz no leite. Aí eu pô... Eu vou pegar um porreito. Não deu nem quase comida. É na panela. Mas o arroz... O arroz com leite você não pode é... Deixar o leite secar não? Eu não pode não. A coisa a gente tem que esquece. É. Esquece de tudo. Sem ter ninguém, sem ter nada. Então uma coisa a gente põe aí, a gente vai fazer outra coisa e a gente até esquece. Como vai ver... Ainda mais em fogão a gás ainda. É mesmo? Fogão a gás, a gente tava mexendo. A gente tá olhando o quê? Ainda bem que eu gosto de tudo. Então o poste de luz ali, nem pra quebrou. Poste de luz? É. É, foi... Foi ontem também. É. É, foi ontem ontem. Hum. Quando eu tava dentro de casa, saí pro terreiro, eu vi um bate e um relanque. É? É. No terreiro. Aí... E agora? Quando eu peguei, que eu vou olhar. Eu fui até ali no toco de Peroba. Ali eu olhei pra arriba. O poste de luz lá, deitado lá. Quebrado. Ninguém sabe nem o quê. É tudo assim. E agora? E agora? Eu tenho que fazer assim. Falei assim. Eu tenho que lembrar falar com o Rogério. E eu tenho que não achar banca. E não alebanca. Eu peguei no toco de fogo e fui a um buraco. Enterrei ele. E levantei ele. E levantei ele. Graveiro. Quebrou. Ninguém sabe nem o quê. É. Ainda bem que eu tava que só tivesse fora. Mas tinha que queimar tudo quanto é coisa. E o fio no chão. Dá contato com o cara da terra. Queima. Se a pessoa não tiver. E olhar. Tá doido. É. E se você pegar no fio. Você é tão um choque ainda. Uai é claro. Eu não pego nada. Não é meu. Só que fica lá. Eu não tenho que pegar. É no poste. É. Eu peguei no poste. E arrubei ele. E furei um buraco fundo. E enterrei ele de novo. E soquei. Ainda bem que eu tô fazendo coisa aqui ó. Que abre buraco. Ainda bem que eu tinha eu. Um dia ontem na chibanca. Na alebanca. Aí. Pra mexer com uma coisa. Mas ele perguntou o que foi. E eu furei o buraco lá. Então ele enterrei ele de novo. Através. Ele tinha na terra de mão. Então eu fio. Cheguei lá. Hoje ele. É. Acho que nem uma irmã minha não tá aí. Eu sei capítulo. Pra onde é que foi. Você foi lá. Ela não tá aí. Não tá não. Não tem ninguém não. Sei pra onde é que foi. Ela não fala. Naquele ladinho lá. Ela tivesse aí. Acolhia lá. Falava comigo. Que o pote lá tinha caído. E Narciso. É. Não tinha ninguém não. É. Não tinha nada não. Eu não sei não. Ainda bem que a loja. Ainda bem. Olha o que que é. Ela deixava que tava dormindo. Deu um bato. Deu um bato assim. Um bato é esse. Saiu um teresse. Eu fui na frente. Olha assim. Deu um relâmpago. É. Fazendo dentro de casa. Aí enquanto eu olhei para a rifa. Olha o pote lá deitado lá. Ela deve tava dormindo. Eu não sei não. E foi cedo. Foi cedo aí. E eu. E eu. Panei o toco de foio. Eu fui lá olhar. O pote de luz quebrou. Passei alguma coisa. E fosse os pote de luz. Não pode não. Ainda mais pote de energia. Queimar alguma coisa. Mas eles tem que pagar tudo. Não é papel fazer não. Não é papel não. Não é papel não. De jeito nenhum. Fazendo dentro de casa. E eu fui lá. Peguei o toco de foio. Furei o buraco. Ou sei lá. Não caiu não. Mas tem que ir lá no mato. Tirar um poço novo. Uma furquinha. Do que? Ou enfiquei eu de novo. Mas lá é quebrado novo. Tem que pôr um poço novo. Uma furquinha. É. E eu também tapo a fossa nos postos. Também. A fossa. É. Tô nem vim cair. Mas é coisa põe. Tem que botar um poço de calife. É. Tem que botar um poço de calife. Porque os ali é poço. Madeira branca. É. Ainda bem que eu olhei. Quem capineu aquela branqueada ali? Você? Foi. Um instante. Tava que o capineu ficou tudo inchadão. Desgranou. Inchadão. Tava que o inchadão daqui. Eu vou limpar mesmo essa beirada aqui. É. A branca tava até. Piquei um inchadão no quilo. E regacei que eu tenho tudo. O beiradão descunhou. Eu vim cá tornei. Cunha de novo. Falei. Acabei de arrebentar o resto. É. É. É danado. Eu achei que eu tenho tudo. É. Na beirada ali do terreiro. Que o terreiro ali é bom. Você que é café. É. 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 Fica olhando direto. É. Não dormir não. Não dormir não. Ficar debaixo do peguingal e ir no café. Não. Só amontoar ele. Deixa amontoado. Aí já fica bom. Não. O pai. Vê a chiata. Vê a chiata da. Da aluna que foi. Levanta o peguiata. Chia. Chega lá. Piga o maceto. Chega lá. Piga o maceto. Se você quiser roubar a terra. Vai lá no inferno. Piga o maceto. É. Você deixou muito lado e disse, é bom que eu só achei que meto o barco. Ah, eu não vou mexer com esse café ali ali, não. Mas eu não tenho ido a casa dela. E os café ali já tá bom de banhar. O café ali já tá bom de banhar. Eu não sei nem. Eu não sei se é de maneira desse café, já passou dela mesmo. Eu não sei nem se é de café que tu dá. Pois é. Limpa o café e tudo e põe o café. Isso é de narciso? É, então é de ser ele que serviu. É. Grão amor! Ô amor! É porque eu não tenho relato. Não pode entrar, né? Não é puta não. Você é rapaz que não é puta. Aí! Você vai molhar eu? Pra que? Pra que? Você vai rogar a água de mim? Eu não vou lavar a cara de lá. Cadê? Não vai na puta não. Cadê a vassoura pro Rio da Alceira? É. Cadê a vassoura pro Rio da Alceira? Cadê a vassoura pro Rio da Alceira? Cadê? Cadê o sábado? Não, a vassoura pro Rio da Alceira eu não quero lavar a cara não. É! Vou passar que eu vá para ver mais. Eu vou passar que não sei lá. Não, eu quero ir para o Rio da Alceira eu não quero pagar mais. É para ele. Não, eu quero ir para�� uma mãe de mim. Show me ramos esta água aqui para eu dar a ver aí? Não! Minha figa só desgraça. Show me ramos esta água. Show me ramos esta água. Não, meu irmão. Show me ramos esta água. Show me ramos esta água aí. Show me ramos esta água. Cadê o sabão? Cadê o sabão? Eu vou tacar sabão agora. Vou tacar sabão agora. Vamos lá ver isso também. Aqui ó, tá bom em pó. Tá bom em pó. Tá bom em pó. Tá bom em pó. Tá bom, tá bom. Tá bom, tá bom. Tá bom, tá bom. Tá bom em pó. É, não é bom em pó. Vai ficar limpinha. As mulheres chegam, a casa tá limpa. É, palicão. Homem, é mulher pra arrumar a casa. Nem é pra chão de graça. É mulher pra arrumar a casa. Não é o não. É, não tiver rapazinho de puta. Vou tacar agora nessa terra. Quem sujou? Quem sujou? Fui eu mesmo. Fui eu mesmo. Eu fui de lá. É isso mesmo. A parede que é a puta de minha casa, Odé. Ô, Odé. Ô, Odé. É, eu gostei muito de você. Você é filho de Neco. Pois é, viu. De Lia. De Lia lá dentro da sua casa. É. Você é filho de Neco de Lia, Odé. Isso mesmo. Fazer esse medo, tudo é bom. É, eu é, que eu não engano. Mas fazer uma delusia. Isso mesmo. É, mas a delusia não engano. Madre e Padinha Rosane, o que que aconteceu? Pois é. E Padinha Rosane, o que que aconteceu? E Padinha Rosane, a braça levada de cura regador de Rebeca. Educou você, né Sil? É. O Rosane é regador de Rebeca, no salão de escola. É. E regando. É o culto. É o culto. É mesmo. É, ela não engana. Só que você mesmo foi Neco, seu pai foi. Foi. Seu pai, Neco. Não foi Neco. Não foi? Não foi. Mas é... Olha a estrega aí. E Padinha Rosane tem o salão de escola lá. E você leva o salão de casa com o Padinha Rosane falando. Foi mesmo. É. Não foi? Foi mesmo. É. 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 É, uai. Rapaz, eu não sei não, minha poça. Vamos cacar. 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 Cacar agora, moço. Tô aqui, ó. É. E senta a vassoura aí. É isso, ó. Rapaz, eu vejei. A casa é minha, não é dele. É. E a tarde, mano, e maminha passou... E só cagou naquela casa. É em lavela. E o rapaz, eu peguei os empregos ali, maminha. É. 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 Não é de barriga, não. Celular você tem que cuidar da casa. Não é celular, não. A mulher tá lá cheia de celular. É. 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 Não é régua, nem é aparelho não. Não bato comida aqui não. Nem régua, nem é acústia, nem é vergonha. Não tem mais porra no cu. Não é régua pra ser um pra déficit. Não é régua pra ser um pra déficit. Não é régua pra ser. É isso mesmo. E lá vai cá, tem chústia, lá vai cá, tem chústia. E eu sei lá vai cá, eu laço a casa porque eu menti. Só pra não levar, só pra não levar. É... Venosa e bilha. E tudo. É lá na mandioca, bebo. Agora que eu deixo. Eu deixou? É, eu deixou de beber. Ô moço, nós arrebentávamos. A hora... E até ó. Bala de mandioca. Nós agarrávamos o beijo. Nós agarrávamos o beijo. Nós agarrávamos o beijo. Nós agarrávamos o beijo. A carinha na massa, na pressa lá. Ih, mas é que bala. Eu vou descer. A hora que essa casa secar eu volto. Viu que eu não posso moer os pés não? Hã? Ah? Não pode não. Não pode não. É covarde, então manda pro inferno. Aí ó. Com a pele não pode moer. Moer meus pés de sabão. Com a pele é desgraça. Mas... Aí você tem que mojar. Não pode moer os pés não. Tem ego não. Você pode tomar banho no meu chuveiro aqui ó. Pois é. Você pode tomar banho. Nem ego na parede não. A hora que a casa enxugou. É o que mais? Nem ego na parede não, né Odessa. Ô Odessa. Eu gosto de usar progreditar as feiras pra mim e tudo. Pois é sim. É. Eu tá com fome e tudo. Esse é ego. Ah, rapaz. O que mais? O que mais? A mulher não tá com nada. É. Mas pro inferno. Não fala nada não. Pra que fala? Sem garantir que ó. Não vai fazer que o padre não quer. E tem gado no... Tem gado no bujão. Tem gado. Quase não tô ligando por causa do carro. Rapariga puta pra fazer. Não comer. Depois nós chamamos sempre nós indo no novo cruzeiro. Você vai vir com a mulher de lá. Nós já vai trazer ela no carro. No novo cruzeiro. Viu? Ô amor. Tem que saber a desgraçada. O nome dela. No carro. É o nome do carro. É. O nome dela no carro. É minha mulher. E é tão isso aí. O nome dela no carro. Você vai fazer com o suar nesse mundo. É mesmo? Você vai fazer com o suar nesse mundo. O nome dela no meu carro. É. No meu carro. O nome dela. Pra sair com o nome dela. Isso mesmo. Fazer um carro. É deixar a mulher o nome dela. É. Se o suar o nome dela. Fazer o nome da assinatura dela. Isso. Se não for o vovô em folha. Não. Não. Não sei não. É mesmo. E o pai dela tem que deixar também. Se o pai dela. Não. O pai dela manda a sobra. Se não. E eu sou sogro dele. E a mãe da sogra dela. É. É. É filha. É de minha filha. Isso mesmo. É assim que vai governar. Não é eu não. Eu tenho minha terra. Mandei trabalhar e tudo. Isso mesmo. Se não tiver o vovô em folha. E pronto. Não. Bom dia. Bom dia. Limpo a casa. É. Você falou que você não sabe limpar bosta nenhuma. Então. Pô. Então ela sabe. E piquei que ela não veio limpar. É o combate que dá conta dele. O combate querendo. É tudo aqui. Mas ficou bom. Ficou limpinho o chão. Vai dar uma viajada agora, Silvio. Ok. Você foi na casa onde? Eu sei lá. Eu tava pra rua. A chuva Nebrina É bom dejeito, né? Você não está vendo a chuva caindo, não? Você não está vendo a chuva caindo, né? Você não está vendo a chuva caindo, não é, Silvio? Ele pode sumir no mundo, não é, Silvio? Bom! Olha pra aí. Muita sorte! Porque tiquete! Muita sorte personalização précial!!! Obrigado.